Qual é o planejamento de um espaço interno de um ateliê de cerâmica? Qual o processo de criação da produção das peças e para você expor essas peças? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Se você tem a intenção de se envolver com a cerâmica ou quer se profissionalizar, a sugestão é você separar um local específico para a realização dos seus trabalhos. Você até produz uma peça ou outra na cozinha, mas é um pouco complicada. É melhor você se organizar e fazer algumas adaptações. Eu já passei muitos desafios em relação a espaço físico para produzir os trabalhos, mas com boa vontade tudo é possível. Eu, por exemplo, acho que foi em 97, quando eu mudei para Rio Preto. Eu era estudante, fazia artes plásticas e aí eu morava numa edícula. Eu dividia o espaço com o meu irmão e eu pintava no quarto que eu dormia. Então, eu abria as janelas para correr o mar, iluminar bem, forrava a cama que eu dormia. Era uma caminha de solteiro, colocava um plástico, colocava cavalete na frente e eu pintava, fazia os meus trabalhos da faculdade. Não eram as condições ideais, mas era o que era possível na época. E isso foi até bom, porque desenvolveu em mim um lado empreendedor e me gerou mais combustível para eu chegar no ponto que eu estou hoje. E tem um amigo meu que é ceramista, ele trabalha com torno. Ele mora num apartamento, então ele usa a lavanderia dele para fazer as peças do torno. Então, ele transformou o quarto de visitas em ateliê, então ele coloca ali, ele vestiu todas as paredes com prateleiras e colocou uma mesa no centro e transformou aquele quarto em ateliê e tudo bem. Conheço outras pessoas que usam a garagem para produzir, né? Tudo bem também. Às vezes o desafio do ceramista é que às vezes um lugar que tem muita ventilação ou muito sol é mais complicado você controlar a umidade da argila para modelar. Então, você tem que fazer alguns ajustes, mas é como eu disse, sempre boa vontade é a chave. Esta vídeo-aula que eu preparei para vocês é para você pensar de uma forma de você se profissionalizar na arte em cerâmica. O processo de cerâmica envolve diversas etapas e é importante que o processo comporte e tenha lugares específicos para atender à necessidade. É possível montar um ateliê de cerâmica observando algumas questões importantes que envolvem o processo de trabalho. É essencial que o ambiente seja bem arejado, que tenha boa iluminação e que o espaço seja adequado para a elaboração das suas peças. O planejamento do espaço interno de uma ateliê de cerâmica deve se levar em conta a sequência do processo de produção, que são sete, gente. São as massas cerâmicas, a parte de modelagem, a secagem, a queima do biscoito, a esmaltação, a segunda queima e a parte de exposição das peças. Logicamente que não é necessário uma área determinada para cada etapa da produção. O ceramista vai se adaptar ao seu espaço, dependendo do tipo de trabalho que ele desenvolve. Então, as massas cerâmicas, você vê um lugarzinho para guardar, ou dentro de um armário, ou na parte de baixo das suas prateleiras, um local que não tenha tanta ventilação, um local de preferência que permaneça fresquinha a sua massa cerâmica. Um espaço para modelagem, que é a mesa resistente, firme, que você vai desenvolver e modelar nos seus trabalhos. Uma estante, um local para secar essas peças, porque tem projetos que às vezes demoram, se for objetos utilitários de quatro, cinco dias, dependendo se for um projeto escultórico, às vezes demora dois meses, dependendo da espessura dessa peça escultórica, às vezes demora até mais. Então, precisa de pensar num local para secar essas peças. Aí tem a etapa do biscoito, que é a primeira queima, onde a argila se transforma em cerâmica, em temperaturas elevadas, e você pode ter um espaço para o forno, no seu ateliê, ou então você terceirizar para queimar em outro local, que é uma prática muito comum entre os ceramistas. Volta para você, que aí entra a etapa da esmaltação, que pode ser a mesma estação de trabalho que você fez as modelagens, desde que você limpe bem, né? E aí ela volta para uma segunda queima, que é onde aqueles minerais, eles se fundem em temperaturas adequadas, criando um vidrado, né? Envelopando essa peça cerâmica, embelezando a peça, criando essa camada vítrea. E depois, a forma de você expor os seus trabalhos, né? Para comercialização e para demonstração dessas suas peças. Agora eu vou te falar a respeito de cada estaçãozinha de trabalho, sabe? Cada lugarzinho desse ateliê, como eu utilizo esse ateliê, a melhor forma de você aproveitar o máximo do seu espaço. Sobre a mesa para modelagem e esmaltação, né? Ou mesas também, né? No seu ateliê, se você tem um espaço maior. Essa mesa de trabalho, ela é o elemento central do ateliê. Ali são realizadas diversas etapas do processo, como, por exemplo, a parte de construção das peças, né? Modelagem, a parte de acabamento, a esmaltação, entre outras, né? Boa iluminação, ela fica num lugar bem estratégico para isso. E também, eu gosto dela desencostada da parede. Eu prefiro ela central, porque assim eu posso circular por toda a mesa para a realização dos meus trabalhos. O forno e prateleiras para o imobiliário do forno. O forno é um equipamento indispensável no processo cerâmico. Embora seja possível, no início, utilizar a estrutura de fornos em outro local. Prateleiras ao lado do forno, para acomodação do imobiliário, facilita o processo da montagem do forno. Para quem não sabe, o imobiliário do forno são placas refratárias, que elas resistem a temperaturas elevadas e colunas e tripés, para quando a gente for colocar as peças cerâmicas, você conseguir fazer um bom aproveitamento dessa fornada, né? E essa prateleira ao lado, ela é muito útil, porque ela fica, ela otimiza o seu tempo e diminui um pouco do esforço físico. É também bem útil ter próximo ao forno um carrinho móvel ou até uma mesa dessas dobráveis, sabe? Para auxiliar a colocação e a retirada das peças do forno. E o forno, ele deve ficar em um local bem escolhido no ateliê. Tem que ser uma área bem ventilada ou com exaustão, porque na hora da queima, gera gases, e esses gases, eles ficam contaminando o ambiente. No caso do forno elétrico, é necessário a instalação elétrica específica, tá? Então, chame um técnico para isso. Para a preparação da massa cerâmica, você pode usar, se você tiver uma bancada feita de mármore ou de cimento, ou até mesmo de madeira. Pode ser até a mesma mesa que você usa para as outras atividades de modelagem. Mas é necessário que esta mesa, ou bancada, ela seja sólida e firme para sustentar esse peso da massa na hora da preparação. E você pode fazer também adaptações, né? Também utilizando o mesmo espaço dessa bancada, para fazer o processo de esmaltação. Na forma de aplicação, por exemplo, da pulverização, que você precisa forrar aquela estação de trabalho com jornal. Eu normalmente eu pego, improviso uma cabine, dá para improvisar. Existem as cabines, existe equipamentos para o ceramista, tá? Aqui a gente não está nem conversando sobre equipamentos, nós estamos pensando no básico mesmo. Então, você pode improvisar a cabine de pintura usando uma caixa de papelão, forra com jornais, coloca um torninho manual lá no centro, pode usar até uma bombinha manual, sabe? Tipo flit. E depois aquele pozinho que caiu ali, dá para você raspar com o cartão e aproveitar a sobra dos esmaltes. Lembrando que tem que sempre trabalhar com máscara, tá? Sempre que trabalha... Tudo que você faz no ateliê, que levanta pó, tem que usar máscara. Então, sobre a preparação da massa cerâmica, uma mesa firme e resistente, né? Ou uma bancada, ajuda bem. Se você for fazer o seu próprio ateliê, então, pensa já num lugar que você vai preparar na massa, numa altura que você trabalhe em pé para sovar essa massa cerâmica, para não ter problemas na coluna, viu? A posição é muito importante de como você preparar essa massa. Um ponto de água. É importante ter um ponto de água no espaço do ateliê. Tanto durante o trabalho, quanto para lavar as mãos, as ferramentas. Uma boa dica é providenciar um balde no tanque, para que a argila e outros resíduos decante nele. Assim, evitando entupimento com os restos. O que eu faço? Eu deixo o balde dentro do tanque e durante o processo de modelagem, aquela massa cerâmica, né? Minha argila, ela vai caindo ali e vai decantando. Às vezes, dá até para reciclar. Eu jogo aquela água fora e reciclo aquela sobra. Tudo se aproveita, né? Nesse universo da cerâmica. E quando está sujo com outros resíduos, aí eu descarto. Muito importante para não entupir o seu encanamento com esses restos, tá? E para quem quer investir, pode investir em um bom tanque de decantação. Outros pontos que devem ser observados no ateliê do ceramista. O piso, por exemplo. O piso, ele deve ser facilmente lavável, pois as etapas de trabalho da cerâmica e da esmaltação, elas geram bastante pó, que é prejudicial à saúde. Um local para armazenar argila, é importante, né? Esse também, um local para guardar as sobras da argila, para depois você reciclar. Um lugar separado para você guardar as matérias-primas para a elaboração dos vidrados, que são os seus esmaltes. Potes, potes com tampa, com etiquetas. Eu sou apaixonada por potes, acho que funciona super bem. E caixas organizadoras também. Prateleiras. Então, eu penso assim. Explora o que tem na horizontal. Não deu mais? Vai para a vertical, né? Então, prateleiras nas paredes ajudam muito, muito. Essas prateleiras você vai usar para a secagem das peças, para armazenar as peças biscoitadas, as peças já esmaltadas, esperando para serem queimadas, para expor as peças prontas, para livros de consulta. Vista suas paredes de prateleiras, que elas serão muito úteis. Prateleiras com os materiais e caixas organizadoras com etiquetas, tá, gente? Porque senão fica até pior, até atrapalha. Porque se coloca lá e esquece, isso aí é complicado. É um acessório simples, fácil de ser encontrado, tá? Mas que faz milagre no seu ateliê, na organização do ateliê. Ela serve para você guardar as referências, para guardar ferramentas, por exemplo, as estecas, as espátulas, os pincéis, recortes de madeira. Às vezes você tem lá umas toalhinhas, né? Aí você vai se organizando, colocando etiqueta. O material é prático, organizado, otimiza o espaço físico, né? Então, eu vou produzir tal coisa, né? Eu vou fazer agora tratamento de superfícies cruas. Então, eu pego tudo que eu tenho lá de recorte de madeira, caixinha de toalhinhas de crochê, e aí eu coloco ali tudo próximo da minha estação de trabalho. Então, eu sei que está tudo ali. Porque se eu guardo cada coisa no lugar, até eu achar tudo que eu vou trabalhar, para começar, já foi um tempão. Com essas caixas organizadoras, você organiza a sua produção, otimiza a sua produção. Tenha cuidados no ateliê cerâmico. Ao limpar a sua mesa de trabalho, quando você fez a preparação dos esmaltes, né? Ou você formulou o seu próprio esmalte, você limpa sempre com um pano umedecido a sua mesa, para evitar assim que levante pó, para não aspirá-lo. Não fume, não beba, não coma no ateliê. Lave sempre as mãos após o trabalho, o cerâmico. Eu utilizo o avental, ou então tem ceramistas que preferem deixar uma roupa só para isso, troca sempre essa roupa que você utilizar. Então, são cuidados básicos, mas que fazem a diferença também no ateliê. Espaço para você expor as suas peças prontas. Os seus ambientes internos e externos da sua casa, do seu ateliê, eles são excelentes espaços para expor os seus trabalhos, porque as peças de cerâmica, elas podem, elas resistem ao tempo. Então, explore todos esses espaços que você tem. Reserve também um local para a embalagem das peças, um local com uma boa apresentação, que tenha boa iluminação. Você não tem iluminação natural, mas que tenha uma iluminação artificial mais direcionada para dar um brilho e valorizar as peças. Faça uma embalagem caprichada, com um descritivo das peças. Pode pôr um tagzinho personalizado, de cerâmica mesmo. Nesse descritivo, você pode colocar aí que a peça, ela foi modelada à mão, falar um pouco sobre o conceito da peça, dizer que ela pode ser levada ao micro-ondas, lava-louça, no forno. Porque passa, sim, uma mensagem de profissionalismo e valoriza as suas criações. Eu utilizo a própria galeria para expor as minhas peças, criando, assim, o meu próprio showroom das peças de cerâmica. E se você quer estender e ir para um lado profissional, vale a pena você fazer parcerias em expor os seus trabalhos em lojas de decoração, lojas de presente, lojas de imóveis. Penso que a melhor maneira de conhecer algo é experimentar, é sentir, é ver de perto. Então, mostre os seus trabalhos. Não adianta você fazer e deixar guardadinho lá, né, dentro de um armário fechado. Tem que mostrar, tem que expor esses trabalhos. Então, nessa videoaula, nós conversamos a respeito do planejamento de um espaço interno do ateliê, a sequência de processos de produção e como expor os seus trabalhos. Eu tenho uma aluna, a Alcídia, ela me fez algumas perguntas, assim, e eu pensei nela, porque você acha que essa videoaula pode contribuir bastante. Essa obra aqui do fundo foi uma última exposição que eu participei, uma série que eu chamei de híbridas, que são painéis figurativos, que eu trabalho com detalhes em cerâmica. Então, é mais uma forma de expressão artística para expor o meu trabalho. E eu fiquei muito feliz com o resultado. E olha lá que lindo. Um beijo a todos e até a próxima videoaula.